Tem sido uma experiência bastante satisfatória, que me abriu novas portas, novos mercados e gosto de dizer que estou satisfeito. Olá, sou o Helder Marques e sou o gerente da empresa Perfimark. Eu penso que estou com a moto online há sensivelmente 15 anos. Eu conheci a marca através da visita do comercial da empresa, o qual me apresentou os produtos e fez a apresentação e começámos a trabalhar e desde então mantivemos-nos fiéis à marca. Vou ser muito sincero, gosto muito de montar as portas automáticas. É o meu produto de eleição. Claro que estou à vontade com qualquer produto. É muito fácil aceder a todos os menus, funções, muito simples. Motorline em três palavras. Boa qualidade em relação preço. A mais-valia que eu reconheço na Motorline é um ótimo pós-venda e uma boa assistência técnica. Tanto telefonicamente como presencialmente tem uma boa assistência. A mais-valia que eu reconheço na internet é um ótimo pós-venda e um ótimo pós-venda e um ótimo pós-venda e um ótimo pós-venda e um ótimo pós-venda.